O estado de Rondônia hoje não precisa mais vacinar contra a febre aftosa, né? Mas, porém, o pecuarista, o produtor, ele precisa declarar que tem o seu rebanho. Mas quem vai falar mais sobre esse assunto pra gente é o Elton Carreta, que é supervisor regional de Daron, aqui no município de Rolim de Moura, que vai falar um pouco mais sobre essa questão. Não quer dizer que não precisa vacinar, que o produtor não precisa declarar o seu rebanho, Elton? É, correto. A partir do ano passado, Rondônia, juntamente com outros estados, o Acre, o estado do Paraná e o Rio Grande do Sul, entrou num processo de retirada da vacinação contra a febre aftosa. Então, esse processo da retirada, nós não realizamos mais a vacina contra a febre aftosa. Mas há uma necessidade de informar todos os animais susceptíveis para a febre aftosa, que são os bovinos, bubalinos, caprinos, suínos e ovinos. Então, todo o rebanho de uma propriedade rural deve ser informado na agência Daron. Agora, Elton, essa é a declaração. É a partir de que dia? Que já se começou, que o produtor pode vir aqui procurar vocês? E também como que vai funcionar esse ano devido à pandemia? Então, devido à pandemia, nós utilizamos alguns meios para poder facilitar para o produtor. O produtor pode acessar o site do Idaron para fazer a declaração. O produtor, nesse sistema online, ele consegue fazer toda a sua declaração do seu rebanho e animais susceptíveis. E, além disso, o produtor também pode preencher um formulário que estão presentes em todas as casas agropecuárias ou até mesmo na agência Daron. E o produtor tem duas formas. Ou ele traz esse formulário aqui na agência Daron, ou ele pode entrar em contato via WhatsApp, através do número 3442-2365, e encaminhar uma foto desse formulário ou a relação do rebanho para ser declarado. Até que dia que ele pode fazer essa declaração? A campanha se iniciou agora a partir do dia 1º de maio e ela ocorre até o período dia 31 de maio. Então, os produtores têm esse período para fazer a declaração junto à agência Daron. Agora, se porventura ele não fizer a desse prazo, vai se estender, terá alguma penalidade? Como é que vai funcionar? Então, nós sabemos que os produtores hoje, aqui em Rolim, região, são todos conscientes e acredito que nenhum produtor vai deixar de declarar no tempo que está vigente essa campanha de declaração. Nós não estamos trabalhando com alto de infração. Nós precisamos, nós contamos com o apoio dos produtores para que Rondônia consiga o status de livre de febre aftosa, sem vacinação, reconhecido mundialmente. Então, para isso, todos os produtores devem fazer sua parte também e declarar junto à agência Daron para a gente comprovar para o mundo que Rondônia é livre de febre aftosa, sem vacinação. O produtor fazendo isso, sabe que vai contribuir com a economia. Enfim, vai ajudar ele também na hora de vender o seu gado? Com certeza. Todo animal declarado, ele entra numa estatística, que é a vigilância epidemiológica, né? Onde que a gente consegue garantir que o estado de Rondônia é livre de uma doença, por exemplo, a febre aftosa. Então, o produtor tem que fazer sua parte também para que a gente consiga mostrar para todo mundo que Rondônia tem o melhor rebanho do Brasil.